e aqui a tia tá gravando de novo ó aí vou eu desliguei daqui para lá e liguei daqui para cá tá bom tá bom tá tranquilo tá bom então e tá programado toda vez que você ligar ele toda vez que você ligar ele vai ligar desse jeito que a gente programou aqui tá bom Gostou Gostou o senhor gostou tá bom e aqui é bom não é bom né nossa prontinho tá programado desse jeito ó eu vou desligar ele e vou ligar de novo ele vai fazer desse jeito daqui para cá põe a mão lá mãe não tá nada né tem nada né ó aqui tá parado também ó aqui tá parado ó tá daqui para baixo só ó daqui daqui para baixo do meio para cá ó esse quadradinho só de massagem tá bom e aí ele fica 59 minutos e aí depois ele desliga ele desliga e dá para você colocar isso daqui ó uma luzinha e também que não gasta energia nenhuma e ele fica com uma luzinha aqui acesa aqui ó você pode pôr para o alto também apaga a luz ali tio só para ele você pode pôr para o alto assim você preferir você quiser você pode deixar aqui assim ó também a luz ela chama cromoterapia pode acender tio ela chama cromoterapia se você quiser deixa a luz e já não certinha e aí tá prontinho tá programado já tá bom e aí quando ele for ligar só aperta um botão aí é isso aí ele aperta isso daqui ó slip já liga na programação do meio é aí explica aqui para baixo é daqui não fica só a vibração mais baixa só tem tempo que você programou exatamente você coloca ali no slip ele já entra na programação que a gente deixou tem até como colocar despertador se você tem como colocar despertador